Quer começar agora? Quer aguardar mais um pouco? A gente pode começar agora? Bom, vamos lá, pessoal, então. O tema que eu proposto fazer para vocês é o open source dentro do meio acadêmico, não somente dentro do meio acadêmico, mas como que ele ajuda a expandir conhecimento. Eu pensei em trazer um pouquinho antes qual que é o princípio do open source, como que ele surgiu, é uma parte que eu também não sabia, que eu achei muito interessante. E vale dar uma repensada no como que a gente... Pelo menos a minha geração não viu acontecer, ela está vendo isso agora. Então, tudo é história mesmo. Bom, vamos lá. Então, a forma que os desenvolvedores colaboraram antigamente, colaboravam antigamente, mudou muito na última década. Ali em meados de 50, dos anos 70, nas origens acadêmicas de programação, tudo era livre. As pesquisas eram colaboradas abertamente, os pesquisadores, eles compartilhavam as técnicas e os programas, assim, no espírito de aberturas de cooperação, tipo, na parceria mesmo. Eles não tinham muito esse pensamento de se privar código. No final da década de 60, que foi a época, assim, da produção de software, que o software passou a competir com os distribuidores de hardware, que até então os softwares, eles estavam inclusos no valor do hardware. E não se tinha ainda nem sequer um modelo de negócio da venda de software e coisas assim. Foi somente a partir de 1974 que os programas de computador não estavam, até então eles não estavam sujeitos à propriedade intelectual. Foi somente a partir dessa data que os softwares passaram a ser considerados algo que se possa ser, que tivesse uma propriedade que se tivesse esse bloqueio. Então, a partir da década de 70, início de 80, que as licenças de software, elas se tornaram algo comum entre os programadores. Então, se passou a ter os softwares privados e os softwares públicos, os softwares livres. E a partir desse momento ali, que o Richard Stallman, Richard Stallman, que ele popularizou o software livre, que tinha esse contraste com o software proprietário, que ele visava a possibilidade de ter os códigos abertos e se liberar e se poder modificar esse código com total facilidade. A possibilidade de ter um código aberto surgiu primeiramente, porque o conhecimento não é algo que se escasse, se você for ver. Ele não é algo que você vá terminar, que vá se desfazer assim, que nem bairros materiais. O conhecimento é ao contrário. Quanto mais ele, mais cresce. É a mesma coisa que a internet. Todos podem colaborar com o bem comum e ele acaba nunca diminuindo. Que é muito pelo contrário, né? Quanto mais sites você tiver, quanto mais conteúdo você tiver na rede, mais a internet se sustenta, mais ela fica maior. E essa é a mesma ideia do open source. O open source, se você for ver, ele não entra somente no âmbito de código. Ele parte muito também do princípio maker. Para quem não sabe o que é a cultura maker, a cultura maker, ela vem da parte de se fazer com as próprias mãos, de você criar algo com as próprias mãos, mas você também liberar esse conhecimento de você ensinar e de você aprender junto. Então, o open source e a cultura maker, elas se baseiam muito junto. E se você for ver, às vezes você para e pensa, ah, mas eu não conheço muito, eu não mexo com muito software livre. Ah, eu conheço um ou dois software livres, mas eu não tenho um contato muito grande. Mas é aí que você se engana. Você acaba não percebendo. O próprio Arduino, eu gosto de mostrar as pecinhas, o próprio Arduino, se você for ver, a base dele é ser open source. Ele é um projeto que foi desenvolvido para ser open source e para prover tecnologia, prover robótica, prover uma base de modelagem de circuitos de baixo custo para que as pessoas pudessem ter um meio de se estudar em cima disso. Outro que também tem a mesma ideia, a mesma concepção da cultura de open source é o Raspberry. Para quem já é programador, já conhece, sabe a importância dele, o porquê que ele veio a surgir. Ele veio para ser um microcomputador, um computador de baixo custo, para que as pessoas pudessem aprender computação, aprender tecnologia, sem ter que desembolsar um valor muito alto, e que às vezes não é muito fácil de se comprar um computador, se você for ver. Então, ele veio para suprir essa necessidade de se ter uma plataforma onde as pessoas pudessem aprender computação de uma forma sustentável, de uma forma que elas pudessem custear essa aprendizagem. E se você for ver, o open source está em todas as partes. Antes, a gente estava comentando ali sobre o WordPress. Grande parte dos softwares, grande parte dos sites que a gente tem hoje, eles utilizam o WordPress. Então, isso é open source. São códigos que você pode pegar, que você pode utilizar, você pode aprender, que você pode difundir o seu conhecimento, e também você pode ensinar muita gente. Então, o e-commerce também, que é uma plataforma de e-commerce, é um plugin que você utiliza no WordPress, e é open source. Até o próprio Moodle, aquela ferramenta que muitos alunos têm acesso, ele é open source. Cada faculdade, às vezes, eu acho que normalmente é pela faculdade mesmo, não é pelo curso. Mas as faculdades, elas vão lá e adaptam o Moodle de acordo com ela e tudo mais. Uma coisa que seria muito interessante, mas é que é pouco difundido, é exatamente isso. É pegar e tentar colocar isso dentro da sala de aula, mostrar isso para os alunos. que é algo que é pouco comum, na verdade, você mexer dentro da faculdade com código aberto. Talvez a faculdade pública, nas federais, seja mais difundido isso, nas particulares, nem tanto. Mas você acaba tendo pouco contato com isso. Então, é muito interessante você ter essa noção do que é open source, até onde você pode usar, quais são as suas reações. Porque eu já vi muita gente, muita gente sim, que está saindo do meio acadêmico, está indo para o mercado de trabalho, mas tem aquela visão de que ele tem que construir tudo com as próprias mãos. E, na verdade, não é só assim. Poxa, eu vou construir um site, eu vou começar do zero. Por que eu vou começar do zero se eu posso dar uma estudada, procurar, dar um conhecimento, dar uma olhada ali no WordPress? Eu vou acabar aprendendo mais e eu vou, às vezes, ter uma facilidade muito mais fácil, uma facilidade em se construir algo que vai me prover, assim, um ganho de tempo muito maior. Então, falta um pouquinho dessa mentalidade de tentar se inserir dentro do meio open source e contribuir com ele também. E também tem muitos outros projetos, na verdade. Aí, eu estou apaixonada por projetinhos. Bom, esse daqui é o TJ Bot. Ele é um projeto open source. Até o corte de lâmina dele, ele tem liberado, ele tem liberado todo o planejamento da estrutura dele, o corte da lâmina que monta o robozinho e toda a estrutura que você deve usar nele. Ele utiliza o Raspberry. Então, ele te dá toda a ideia de como você pode montar ele. E para que ele serve? Ele, na verdade, o TJ Bot foi um projeto da IBM, que ele utiliza o IBM Watson e ele consegue conversar. Ele consegue utilizar o IBM Watson para fazer conhecimento de voz e conversar normalmente. E aí, eu vejo que é o princípio básico do open source. Você tem uma ferramenta, você tem um código e isso está liberado. Mas o que você vai fazer com isso? O que é que vai fazer a diferença? Eu posso simplesmente colocar ele para responder sim ou não. Se ele quer sair, e se ele quer fazer alguma coisa, é somente isso. Mas eu também posso fazer ele tentar compreender coisas mais complexas. Uma atividade que eu fiz com ele foi ele tentar reconhecer índice de déficit de atenção com base na conversação com a pessoa. Então, o open source, ele para mim vai muito disso. Não é o código que vai fazer o seu produto ser ou não ser uma coisa de sucesso. E sim o que você faz com ele. E acaba sendo assim um pouquinho essa mentalidade que falta um pouquinho no mercado e que falta um pouquinho na vida dos programadores. Não é compartilhar, não é deixar de compartilhar que vai te fazer melhor. Então, eu queria mais deixar essa mentalidade assim. E a gente pode ver muito isso no meio acadêmico. Por que eu digo isso? A própria internet ela surgiu com qual objetivo? Com o objetivo de se comunicar. Com o objetivo de... Com o objetivo de... tentar mandar arquivos de um lugar para o outro. E não sei para quem... A gente acaba não... Na verdade, quem é mais antiga vai lembrar, vai... Porque esteve lá, né? Mas a minha geração já não. A minha geração já tudo é na base da história mesmo que ela leu, que ela viu. E a parte que eu sei é que no começo da internet as faculdades eram os principais polos. E por que as faculdades? Para se comunicar e se mandar conhecimento. E era esse, assim, o princípio de tudo se você for ver. A tecnologia, ela tem esse intuito. Ela tem o intuito de prover conhecimento. Então, a gente tem que utilizar melhor ela e tentar... Tentar ser um pouquinho mais, assim, menos egoísta. Não tentar tanto, assim, para cima, tentar explicar e mostrar conhecimento para todo mundo. Bom, basicamente, o que eu tinha pensado para falar para vocês era isso. Agora, eu quero ver se vocês têm algumas perguntas. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, o Gui mesmo perguntou se ele se mexe. Não, gente. O robozinho, ele não se mexe, tá? Mas ele tem uma arquitetura que você consegue prender tanto a caixinha de som quanto o Raspberry, quanto o microfone dele. E... Aí que você consegue colocar uma livezinha para ele acender e tudo mais. Mas ele não se mexe, ele não anda. Mas ele conversa. Eu já vou ao começo. Então, tem muitos projetinhos, assim, que são interessantes. Porque a partir dele, você pode criar algo totalmente diferente, totalmente funcional. E que talvez se você pegasse do começo, você fosse buscar uma arquitetura, planejar uma faca de corte para você fazer a armação dele ali, talvez você não progredisse tanto. Mas em um momento, assim, que você está em uma comunidade de que todo mundo está junto, está ajudando a montar isso, isso acaba se tornando mais forte. Então, a chance de você acabar perdendo esse conhecimento e a chance disso daí acabar não indo para frente diminui. Então, esse também é um ponto positivo do open source. não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa assim. No momento, ainda não. Deixa eu colocar o GitHub e as medidas da faca de corte. Bom, na verdade, o projeto em si, eu acho que ele não está no GitHub. Mas eu acho que o Tidbot, ele tem mesmo, eu não lembro da onde certo que eu peguei, mas ele tem uma página na internet que é deles mesmo, assim, que eles mostram lá. Na verdade, você pode comprar o projeto pronto, você compra o Raspberry, você compra todas as pecinhas junto e tudo mais, não sei se entrega no Brasil, mas você, de qualquer forma, você pode baixar tanto a instrução de montagem quanto a faca de corte e não lembro certinho mais, mas você consegue baixar tudo lá. Até que ele utiliza Linux também para rodar no Raspberry. Então, ele acaba sendo bem fácil de se montar, assim. O Gui achou aqui o link do Tidbot. Ah, não, não. Esse daqui é o Tidbot. O Tidbot quer dar DB1. Não, não é o Tidbot. Esse daqui é o TJBot. Deixa eu tentar achar aqui. Bom, depois eu vou deixar aqui nos links nos comentários aqui. Vai ficar gravado de qualquer forma, então vocês vão ter acesso depois. Mas ele é um projetinho bem interessante de se mexer. Ahm. So. Legal. Isso. Aham. É, o que achou que o Tidbot não era o Tidbot, é o TJBot, é outro. Aqui, achei ele. Boa. Comentários. projetinho. É um projetinho, na verdade, meu projeto para você iniciar dentro da área de robótica, tanto na área de robótica quanto na área de inteligência artificial, porque ele utiliza o IBM Watson. Então, acho que a IBM Watson, ela quis meio que dar uma porta de entrada de uma maneira fácil para a inteligência artificial. então, acho que meio que surgiu dessa parte, assim, eles liberarem esse projeto para a gente e darem essa instrução, assim, abrindo as portas, né? E também, se você for ver, é meio que um caminho, porque, bom, a inteligência artificial, ela está aí, ela já está presente, a gente tem o IBM Watson, que ela já é bem, bem popular. Então, acho que nesse sentido, assim, foi por isso que eles acabaram criando meio que um um brinquedinho, meio que para te colocar dentro desse meio. E, bom, basicamente, eu só queria dar essa complementada hoje, nesse sábado. Sábado que vem, a gente tem também, dia 31, a gente tem mais palestras, a gente tem mais workshops. Então, hoje, a gente já teve um bom tanto de participação. A gente conversou bastante. E eu vou deixar agora o convite para vocês, dia 31 vai ter novamente. Siga a gente nas redes sociais. Faça as requisições por request, não deixe de perder isso. E vamos lá. Acho que o Gui está aí ainda. Se o Gui quer falar ainda alguma coisa. Estou sozinha aqui. Eu estava buscando o link. Vou colocar o link aqui. Pessoal, acessem esse link, que esse link tem o link para vocês cadastrar. E nosso canal no YouTube também. Deixa o like aí que você vai se avisar na próxima live, dia 31, que vai ter muita palestra interessante. lembrando que para ganhar a camiseta do Hacktoberfest, é necessário estar cadastrado nesse link ali, ter feito o cadastro. Você tem que fazer quatro requisições por request até o dia 31. Para você saber qual é o repositório da GitHub que estão aceitando, ele tem uma marcação do Hacktoberfest nele. E no site também você encontra lá os repositórios que estão aceitando, que são válidos para receber a premiação. então fica essa dica. É só ter dia 31, então não tem mais tanto tempo assim. Então preste atenção nisso e semana que vem a gente está de volta. Dá tempo? Eu já consegui cinco. Dá tempo, dá tempo. Não dá de bobear. Isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Falou. Tchau. 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 Tchau.